Muito boa noite pra você. Governo amplia o horário do comércio e altera o de bares em todo o estado. Daqui a pouco vamos trazer os detalhes e você vai ver também. O comércio de Votporanga começa a funcionar em horário especial de fim de ano. A data é considerada uma das mais importantes pro setor. Solidariedade, grupo de amigos de Votporanga se reúne pra levar alegria pro Natal de Crianças Carentes da cidade. E ainda festival literário de Votporanga. Neste fim de semana tem show de Zé Cabaleiro transmitido pelas redes sociais do Fliv e também pela TV Unifev. Isso e muito mais você acompanha a partir de agora. E hoje o governo paulista anunciou a ampliação do horário de comércio e anunciou a redução de funcionamento de bares como medida pra tentar conter o avanço de casos de coronavírus em todo o estado. Bares que antes podiam funcionar até as 10 horas da noite devem fechar agora às 8 horas da noite. Também com base em recomendações técnicas da saúde e da ciência, nós vimos que era muito importante realizar um ajuste na fase amarela pra expansão do funcionamento do comércio de 10 para 12 horas, mantendo a capacidade de 40%. Então foi uma discussão técnica entre saúde e comércio pra que possamos atender a necessidade de um maior espaçamento entre as pessoas. E consideram que os bares noturnos, que os eventos noturnos são o local mais propício para a transmissão do vírus. O secretário Jean mostrou a todos uma mudança no perfil dos pacientes que têm apresentado a doença, inclusive daqueles que têm buscado a internação hospitalar, procurado leitos. Tem sido, nas últimas semanas, nós temos encontrado uma redução na faixa etária dessas pessoas, que caracteriza muito o que todos nós percebemos, que a população mais jovem está se expondo mais, em consequência disso, está transmitindo entre essa população mais jovem o vírus, e que depois, em casa, no domicílio, terminam transmitindo aos mais velhos, aos idosos, e, por consequência, nós temos essa pressão sobre o sistema de saúde. A Prefeitura de Votporanga divulgou que aguarda a publicação do decreto estadual para a definição de possíveis mudanças em nossa cidade. Vamos mudar agora de assunto, falar sobre a abertura do comércio em horário especial neste fim de semana. Por conta de um decreto municipal publicado na segunda-feira, as lojas estão autorizadas a abrir já a partir de hoje, até às 10 horas da noite. O que está acontecendo nesse exato momento? A Associação Comercial de Votporanga também já divulgou que amanhã e no próximo sábado, o comércio vai funcionar até às 6 da tarde. Para a nossa equipe, o presidente da ACV falou sobre a importância desse horário para a economia do setor. A gente está apostando num Natal diferenciado. A gente tem certeza que o comerciante vai receber os clientes de braços abertos, e a nossa aposta é num Natal melhor que o do ano passado. Sempre a nossa intenção é trabalhar nesse pensamento, e a gente tem certeza que vai ser positivo. A partir de hoje, o comércio fica de hoje até o dia 23, das 9 às 22 horas, e os próximos segundos sábados, esse sábado e o sábado seguinte, das 9 até às 18 horas. E também agora à noite, o Papai Noel da ACV participou de uma carreata pelas principais ruas da cidade. Diferente dos outros anos, por conta da pandemia, o bom velhinho não teve a sua tradicional chegada na concha acústica. E olha, quem comprar nas lojas participantes da campanha Um Novo Natal, promovida pela Associação Comercial, vai concorrer a um carro zero quilômetro e a dez vales compras de mil reais cada um. É preciso comprar nas lojas identificadas com o cartaz da ação, preencher corretamente o cupom e depositar na urna. A gente lembra que ao ir no comércio, é importante respeitar o distanciamento social, usar a máscara corretamente e sempre higienizar as mãos. E mesmo com a pandemia, algumas ações solidárias estão sendo promovidas. Uma delas foi idealizada há três anos por um grupo de amigos para fazer o Natal mais feliz de crianças que moram em comunidades carentes. Esse é o terceiro ano que a ação é realizada pelo grupo de amigos. Essa iniciativa começou com a família do Miller e depois o seu primo Wiseland também ajudou e esse grupo foi crescendo. Hoje, são cerca de 15 pessoas que realizam essa ação para fazer uma criança feliz no Natal. No início, eram distribuídos cerca de 700 saquinhos surpresa. No ano passado, esse número mais que quadruplicou. Hoje, a gente tem um grupo de 15 pessoas. E essas 15 pessoas, quando não, correm atrás de parceiros, atrás de arrecadações, outros dão por vontade própria e assim vai. E a gente também tem os pontos de arrecadação. O grupo tem novos projetos para o ano que vem. O ano que vem a gente procura fazer com cesta básica, para a gente, sim, as balas, os doces, a gente também quer entregar para as crianças, porque eu acho que a criança gosta muito mais de um doce do que uma cesta básica, mais para os pais, né? Então, assim, é bem marcante. Lucas é o paparnel da turma. Ele conta que é muita emoção quando está entregando os saquinhos para as crianças. Muito gratificante. E só eu mesmo, particularmente, eu sei qual é a sensação de um sorriso de uma criança, da felicidade da criança na hora que vem, te abraça, uma coisa... Não tem palavra para explicar. Na comunidade, nos bairros mais bobres, é mais difícil isso. Papai Noel ir lá visitar as crianças. É uma coisa... Sem palavras. Os amigos fazem um apelo para que todos possam colaborar e fazer o Natal das Crianças mais feliz. Você faz o Natal de uma criança feliz! Tá aí, bem bacana, né? E olha, quem quiser ajudar com balas, pirulitos, pipoca doce e outras guloseimas, pode entregar as doações na Rua São Paulo, 395 ou na Rua Amazonas, 4651. Fliv é o assunto do próximo bloco do TV O Jornal. Neste fim de semana, tem mais programação do Festival Literário de Votforanga. Entre as atrações, o show de Zeca Baleiro. Até já! Já estamos de volta e o verão começa daqui 10 dias. E aqui para o estado de São Paulo, a previsão dos meteorologistas é que a mistura de ar quente e úmido pode provocar chuva forte em pouco tempo. Raios e fortes também rajadas de vento durante a estação. Vamos às temperaturas. Aqui em Votforanga, mínima de 19 e máxima de 29 graus. Em Cosmorama, mínima de 19 e máxima de 27 graus. Em Andeara, mínima de 19 e máxima de 27 graus. E ontem teve a abertura oficial do Festival Literário de Votforanga. A décima edição, que está acontecendo de forma online, conta com o apoio da Unifev. A cerimônia foi realizada virtualmente e contou com a participação do reitor da Unifev, o professor doutor Oswaldo Gastaldon, do secretário estadual de Cultura Sérgio de Sala Eitão, do deputado estadual Carlão Pinhatari, além da secretária de Cultura e Turismo de Votforanga, Silvia Stipe, e o prefeito João Dado. Durante a cerimônia, todas as autoridades enalteceram a importância do festival para a disseminação da cultura e também da literatura. A Unifev é parceira por mais um ano do FLIV, além da transmissão de algumas atrações aqui pela Unifev. Hoje, a professora do curso de Psicologia da Unifev, Raquel Sartori, participou do festival falando sobre habilidades sociais para crianças. O bate-papo foi transmitido ao vivo pelo canal no YouTube do Festival Literário de Votporanga. Foi uma hora de conversa sobre as habilidades sociais e como trabalhar com elas no desenvolvimento das crianças. Um diálogo voltado para pais, cuidadores e professores. Hoje, apresentei no FLIV cinco livros infantis sobre habilidades sociais para as crianças. Conversei com os pais e educadores sobre essa temática e a importância de ensinar as habilidades sociais para as crianças, uma vez que elas colaboram para relações sociais de maior qualidade. Habilidades como assertividade, defesa de direitos, empatia, civilidade, autocontrole emocional, identificação e nomeação de sentimentos e assim por diante. Então, foi um prazer enorme participar do FLIV nesse novo formato online para a segurança de todos em tempos de pandemia. Foi um prazer enorme. Eu fiquei super grata pelo convite. Valeu, pessoal! Habilidades sociais é o tema de cinco livros desenvolvidos para o sistema Unifev de Ensino e que tem contribuído com as escolas parceiras da instituição. As habilidades sociais fazem parte da grade comum curricular. Com o tema destacado no FLIV, mais pessoas tiveram acesso a esse conhecimento. A programação segue agora à noite. Nesse momento, está acontecendo a Mesa Redonda com escritores finalistas e destaques do Prêmio São Paulo de Literatura. Às nove horas da noite, tem bate-papo com o rapper Rashid. Tudo pode ser conferido pelo canal do YouTube do festival. O endereço é o youtube.com.br. Além do YouTube, você também vai poder acompanhar parte da programação deste fim de semana aqui pela TV Unifev. São duas atrações musicais, uma amanhã e outra no domingo. Vamos ver aqui na tela os horários para a gente entender. Bom, no sábado, às nove horas da noite, tem show com o Zeca Baleiro. E aí, no domingo, às dez horas da manhã, tem show da banda musical Zequinha de Abreu. Vamos lá, então. Às oito horas da manhã, tem oficina, vamos falar de mediação de leitura e afeto, com Felínio Freitas. Às nove horas da manhã, tem oficina também Melhor Idade em Movimento, com Dimas Fernandes, com transmissão pelo Instagram. Às dez horas da manhã, tem contação de histórias. A cabaça encantada com Chiara Terra. Às onze horas da manhã, também tem contação de histórias. A Velha do Bosque, com Aline Botelho. Ao meio-dia, tem teatro, espaço Família Sustentável, com eco de cima, circuito eco-rural. À uma hora da tarde, tem workshop, introdução à fotografia digital, equipamentos e conceitos, com Ravel Gimenez. Às duas e meia da tarde, bate-papo com o escritor, com Ricardo Ramos, com mediação de Pierre Rupresti. Às quatro horas da tarde, o workshop, Por Trás do Meu Eu, imersão em dança contemporânea, com Mariana Maricato. Às cinco horas da tarde, tem bate-papo com o escritor, Micheline Verunski, com mediação de Reinaldo Damásio. Às seis e meia da tarde, tem teatro, circos, a nova turnê, com companhia Circo de Bonecos. Às sete e meia da noite, tem bate-papo com o escritor, Inácio de Loyola Lopes Brandão, patrono do FLIV, com mediação de Pierre Rupresti. E às nove horas da noite, show com Zeca Baleiro. E aí, no domingo, às oito horas da manhã, tem oficina, vamos falar de mediação de leitura e afeto com Felínio Freitas. Às dez horas da manhã, tem show com a banda Zequinha de Abreu. Às onze horas da manhã, tem oficina, teatro de bonecos, com companhia Circo de Bonecos. À uma hora da tarde, tem teatro, arribação com a Associação Zona Franca. Às duas horas da tarde, tem contação de histórias, mãos de vento e olhos de dentro, com Aline Botelho. Às duas e meia, tem show, dupla acústico, dois M's e Amadeu Álamo acústico. Às quatro horas da tarde, tem dança, dos quatro ventos, com Naomi Ribeiro. Às cinco horas da tarde, bate-papo com o escritor, Jari de Arraes e Rodrigo Siriaco, com mediação de Reinaldo Damasio. Às seis horas da tarde, tem oficina, música de longe, com Cecília Araújo e Cristina Matiz. Às sete horas da noite, tem contação de histórias, a outra face de Dona Certeza, o velhinho que ousou atravessar o mar, conquiar a terra. Às sete horas da noite, tem drive-in, um espetáculo, imprudências poéticas, com companhia dos pés. Às oito e quinze da noite, tem oficina, batalha de rima no Flive. E às nove horas da noite, tem drive-in, com o espetáculo, imprudências poéticas, com também companhia dos pés. E você pode acompanhar toda a programação pelo youtube.com.br flivotporanga. A TV Unifev também vai transmitir parte da programação. E por hoje é só, o TV Jornal volta na segunda-feira, em primeira edição, ao meio-dia e meia. O nosso desejo pra você é de um excelente fim de semana. Bom descanso, até mais.